Fala galera, aqui é o Kelvin, venho convidar vocês aí para acompanhar meu bate-papo aqui dos 150 jogos com a camisa do Furacão. Então, a primeira vez que eu entrei aqui foi no Amistoso, contra o Atlético, contra o Guarani de Palhoça, que era a minha equipe lá. A gente veio almoçar ali, já vi que a estrutura era uma das mais tops do Brasil e quando eu vi o interesse do empréstimo para o Atlético eu fiquei muito feliz. Mas, já disse sim de cara ao meu empresário e aí começou essa grande história. É um sentimento de muito orgulho, sentimento de dever cumprido, tenho muito orgulho de chegar a essa marca e que não pare por aí. Muitos títulos, muitos jogos e que esse ano seja um ano de muitas conquistas para a gente. Tchau.